Marta Melro aparece de cabelo e franja e fãs aprovam. Marta Melro é adepta de transformações de visual e, desta vez, surpreendeu ao surgir com um visual extremamente arrojado nas redes sociais. A atriz da TVI publicou uma fotografia no Instagram, de peruca, onde adotou um estilo muito diferente do habitual. Este look faz-me sentir uma super heroína da Marvel. Ainda não decidi e foi o meu superpoder. Escreveu na legenda da imagem onde surge de cabelo curto, em tons de vermelho escuro, e de franja. Apesar de tudo não passar de uma brincadeira, Marta Melro recebeu uma chuva de elogios na caixa de comentários. Lindíssima! Fica-te super bem, adoro, muito linda e wow são alguns dos exemplos. Veja tudo aqui. Marta Melro foi mãe de Aurora no passado dia 1º de agosto, fruto do relacionamento amoroso com Paulo Vintem. Leia também. Marta Melro partilha fotos tenurentes da filha, dois meses deste esquilinho. Marta Melro partilha fotos tenurentes da filha, dois meses três dias. Obrigado.